Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo para o canal, mais um vlog, mais uma notícia para vocês aí que estão esperando, aguardando por algo novo no Playstation 4, isso mesmo galera, vamos falar sobre Arc Survival Evolved, data de lançamento, preço, o que vai vir, o que vai deixar de vir, então fique ligado aí no próximo vídeo, nos próximos episódios do próximo capítulo, tá ligado? E é nóis galera, e não se esqueça galera de compartilhar nas suas redes sociais e deixar aquele joinha para a gente saber que você gostou da notícia, então tamo junto e é nóis, e galera, Arc Survival a partir do dia 6 de dezembro na próxima terça-feira vai estar saindo para Playstation 4, confirmado galera, isso mesmo, já foi confirmado, o Tecmundo, né, que é onde eu fui buscar informação, então eles confirmaram, foram buscar informações, mas também fui buscar informações no outro site para não ficar tão vago, né, tão assim, ó, vai sair, não vai, não vai, ah, será que vai, então galera, é o seguinte, vai sair, outros sites também afirmaram que vai sair, só que, tem algumas coisas boas e algumas coisas ruins, lembrando que o jogo, ele ainda está em fase de desenvolvimento e vai ser terminado em outono de 2017 galera, isso mesmo, finaliza Arc Survival, aí ele vai estar 100% completo com tudo que tem de ser, apenas algumas DLCs para corrigir algum bug ou colocar algum bicho diferente, mas o jogo vai estar finalizado, espero que venha novos mapas, alguma coisa, coisa do gênero, né, mas é esperar para quê? Então, o jogo, ele vai sair dia 6, né, galera, na próxima terça-feira, então vai contar com o que? Ele vai vir com um pack, vai se chamar Arc Survival Pack, que vai vir com toda a DLC, ah, mas só saiu uma DLC até agora, sim, só uma DLC, mas vai vir com ela junto, que é a DLC do deserto, para quem já está jogando no Xbox One e também no PC, ela vai vir contando com essa DLC e, por isso que ele vai vir com um precinho um pouquinho elevado, né, galera, ele vai vir em torno de 59, é, desculpa, 54,99 dólares, em torno de 184, 185 reais, isso mesmo, galera, ah, mas vai dar para comprar o jogo separado? Vai, não vai? Não, galera, não tem como você comprar o jogo base e depois comprar a DLC, ele vai vir num pack todo fechado, eu não sei por quanto tempo isso daí, todo mundo já sabe que isso não acontece de hoje, é de muito tempo atrás deles fechar um pack e limitar, você não pode comprar o jogo se não tiver o pack, então, todo mundo já sabe do que eu estou falando, né, o COD, pelo menos aquele COD remasterizado, você não consegue comprar ele solo, você tem que comprar ele num pack fechado, então, galera, lembrando que vai vir em torno de 184, 185 reais aqui no Brasil, 54,99 dólares nos Estados Unidos, e, galera, é o seguinte, ah, o que que vai vir de diferente, vai vir às vezes as coisas, bionic de Rex, alguma armadura, alguma coisa diferente, sim, vai vir a armadura Manticore, que é uma armadura nova que vai vir exclusivo para o Playstation 4, galera, não adianta vir falar para mim, metralha, mas essa daí vai vir para o Xbox? Não, vai vir para o Xbox? Não, vai vir para o PS4 e também vai vir a, mano, sabe aquela armadura biônica do Rex? Vai vir do Gigantossauro, isso mesmo, galera, vai vir dele, cara, para a PS4 e para nós, vai vir, mas galera, estamos aqui, mas vai pegar e vamos fazer a nossa nova série, galera, lembrando que a nova, a nova, a nova, a nova, a nova, é, a nova, a nossa nova série no PS4 vai vir de dois membros, né, vai vir eu e o Megalodon, a gente vai começar uma série chamada Ark para iniciantes ou Ark Survival Evolved PS4 Iniciantes, então vocês coloquem nos comentários o que vocês querem ver aí, como que vai ser a nova série, aonde a gente vai começar a tirar dúvida um do outro, porque o Megalodon nunca jogou e eu jogo, mas eu sou ruim, então a gente vai um ajudar o outro e também ajudar você que vai reiniciar ou iniciar no Xbox ou no PS4, então a gente vai começar uma série nova aí com vocês, então galera, aquele likezinho para fortalecer a gente, siga a gente nas redes sociais, caixa postal do Metralha aí, quer mandar alguma coisa aí para a gente, também está na descrição do vídeo, e galera, forte abraço e fortalece a gente aí com o like, valeu, Metralha Gamer com mais um vídeo para vocês e fui!